Fala, mesnega! Falei que o próximo vídeo era a preparação de pele top. E eu comecei usando esse Magic Fix da Ruby Rose, que eu confesso, gente, mudou o acabamento da minha pele. Eu tô apaixonada. Aí eu vim com esse corretivo de alta cobertura da Ruby Rose, e vim desenhando aí os pontos de iluminação do meu rosto. E depois eu fui esparramando ele pelo meu rosto aí, espalhando com a Beauty Blender mesmo, meio que como se fosse uma base, já dei acabamento pro meu esfumado, e achei que ficou muito esquisita a minha pele só com ele. Aí eu vim dando acabamento com o corretivo mais pastosinho, daquela paletinha da Ruby Rose que eu tô sempre usando também. Umidifiquei minha pele com o Fix Plus, e vim de novo com a Beauty Blender, espalhando esses pontos que eu dei uma clareada. Vim com o pó compacto 03 da Ruby e o pincel de vassourinha grandão, selando minha pele pra quê? Pra ela ficar sequinha, mas não ficar muito pesada. Esse acabamento fica bem bonito quando você quer uma pele leve. Vim com o Bahama Mama, da BD Balmy, que é um dos meus pós pra contorno favoritos. E vim aí marcando toda a minha mandíbula, o meu nariz, abaixo do meu queixo, aí a papadinha, né, a testa. Vim desenhando bem o meu rosto pra trazer a forma novamente pra ele. Aí com o Blush Peaches da MAC, com certeza esse é meu blush favorito da vida, adoro esse tom alaranjadinho dele. Eu vim carcando o blush no rosto mesmo, deixando bem laranjinha, passando aí por cima do nariz pra dar aquele arzinho de sol. E com essa paletinha nova da Ruby Rose, a gente tava testando pela primeira vez. Olha meu susto! A hora que eu passei pela primeira vez. Tá certo que eu catei muito iluminador, porque olha o outro lado que eu já peguei um pouco menos, dá pra perceber que marcou menos a textura da minha pele. Então assim, ó, quando você comprar uma paletinha de blush da Ruby Rose, vai com calma, menina, porque brilha o negócio, hein? Aí eu vim com um pincel fofinho, dando acabamento nessa primeira leva de iluminador. Com um pincel mais fofinho menor, eu foquei o iluminado com uma outra cor, só mais na bochecha, pra dar aquela levantadinha, sabe? Daquele ar mais jovial pra gente. Vim com o pincel gordinho de novo, esfumei de novo e tá pronta a maquiagem. Um beijo e até o próximo vídeo!